O céu está fechado, escuro me parece, vai chover no meu jardim Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites onde a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molha Chove, chuva, chove, vem lavar essa saudade Leva no meu peito as lembranças que me batem Chove, chuva, chove